A Polícia Federal trazendo o empresário Joesley Batista pousou no aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo. Ele estava vestido com uma camiseta branca e calça jeans. Com as mãos para trás, sem algemas, entrou no banco de trás da viatura, diferentemente de outros presos que sempre são conduzidos no chiqueirinho do Camburão. A nossa equipe acompanhou o comboio levando o empresário. Quando o trânsito parou, foi possível ver Joesley sentado ao lado de um policial. O empresário foi levado ao Instituto Médico Legal, na Zona Oeste de São Paulo, para fazer o exame de corpo de delito. Ele desceu do carro em silêncio. Joesley, você pode falar, Joesley. Joesley, você pode falar, Joesley. O exame demorou poucos minutos e depois, o empresário foi levado para a carceragem da Polícia Federal, também na Zona Oeste de São Paulo. O empresário Joesley Batista vai permanecer preso aqui na sede da Polícia Federal, na Zona Oeste de São Paulo. E agora vai ter que prestar esclarecimentos à Justiça sobre o calote que o grupo JIF aplicou ao mercado financeiro. Mais uma vez, a Justiça negou a soltura de Joesley Batista. Os advogados dele já recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. Joesley e o irmão Wesley são acusados de lucrar milhões de reais no mercado financeiro, enganando acionistas e clientes do grupo JIF. O prejuízo foi diluído com os acionistas da JBS. E esses acionistas são vários, inclusive o próprio governo federal, por meio do BNDES Par, que também detém ações da JBS. Chegaram a faturar 372 milhões de reais na venda de ações da empresa. E depois da notícia do escândalo, o valor dos papéis caiu 37%. Segundo o delegado da Polícia Federal, Vitor Hugo Rodrigues Alves, os irmãos Batista receberam informações privilegiadas no dia em que a delação do grupo JIF foi homologada pela Procuradoria-Geral da República. A ordem para comprar os dólares teria partido de Wesley Batista, com o aval de Joesley e também demais conselheiros do grupo JIF. Ficou constatado nas investigações que mesmo após obter os benefícios da colaboração premiada, os investigados lucraram milhões de reais no mercado com essas operações ilícitas. que dizer, ou...